6 de julho de 2020, venho aqui apresentar o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Cajazeiras informar que hoje a gente teve uma reunião com a presidenta do COSEMES, doutora Soraya para apresentar como vai ser o retorno das atividades na atenção primária em saúde e aí também o doutor Beltrano, secretário executivo, participou da reunião e nos informou que sábado estará saindo a nova avaliação dos municípios para ver qual a bandeira que cada município vai ficar então a gente tem sábado a aguardar os dados daqui de Cajazeiras para ver como é que vai ficar a questão da bandeira do nosso município amanhã está saindo um novo decreto de sirvência aqui do município de Cajazeiras então amanhã até o final da tarde também Cajazeiras vai ter um novo decreto com relação ao funcionamento dos estabelecimentos com serviços essenciais e não essenciais como é esperado, toda segunda-feira sempre tem uma elevação do número de casos então hoje nós temos 27 casos o primeiro sexo masculino da Rua Nossa Senhora Aparecida eu gostaria de dizer que do primeiro ao nono todos são de uma instituição educacional aqui do município de Cajazeiras então Rua Nossa Senhora Sexo Masculino, Rua Nossa Senhora Aparecida, Tancredo Neves, IGM o segundo sexo feminino, Avenida Jogo Claudinho, Tancredo Neves, IGM o terceiro do sexo masculino da Rua Valmordantas Pimenta, Pio X, também IGM o quarto do sexo masculino do Residencial Cajazeiras, IGM o quinto do sexo feminino da Rua João Rodrigues Alves, no centro, IGM o sexto do sexo feminino da Rua Nossa Senhora Aparecida, Tancredo Neves, IGM o século do sexo feminino da Rua José André Souza Maciel, do bairro Fatma Santos, também IGM o oitavo do sexo feminino da Rua Luiz Cartacho do Lindo, das Casas Populares, IGM e o nono feminino da Rua Alberto Santos Dumont, do bairro Capoeiras, também IGM o décimo caso do sexo feminino da Rua Francisco Martins, do bairro Bela Vista foi teste rápido na unidade de referência o décimo primeiro masculino da Rua João Cassimiro de Lida, do bairro Capoeiras teste rápido na unidade de referência o décimo segundo sexo masculino o décimo segundo e o décimo terceiro um do sexo masculino e o outro do sexo feminino todos dois do sítio Santo Antônio, da zona rural todos dois, teste rápido na unidade de referência o décimo quarto do sexo feminino Divinópolis, zona rural teste rápido na unidade de referência o décimo quinto do sexo masculino da rua José Girão do Nascimento do bairro Vila Nova teste rápido na unidade de referência o décimo sexto do sexo feminino do sítio Serra da Arara, zona rural teste rápido na unidade de referência o décimo século do sexo masculino um adolescente da rua José Soares de Souza do bairro Jardim Oase foi teste rápido no HUJB o décimo oitavo do sexo feminino da rua São Sebastião do centro tanto o décimo oitavo como o décimo nono todos dois da rua São Sebastião do sexo feminino e do sexo masculino um teste, todos os dois fizeram um teste rápido na UPA e um desses é contato no caso confirmado o do sexo masculino o vigésimo do sexo masculino da rua Luiz R. de Lima do bairro Remédios realizou teste rápido na unidade de referência o vigésimo primeiro do sexo feminino da rua Antônio Barbosa da Silva do bairro Belo Vista teste rápido na unidade de referência o vigésimo segundo do sexo masculino da rua São Sebastião do centro teste rápido na unidade de referência o vigésimo terceiro do sexo feminino o vigésimo terceiro e o vigésimo quarto todos os dois feminino e todos os dois da rua Joaquim Amâncio Santana do bairro Capoeiras teste rápido na unidade de referência sendo o do vigésimo quarto um contato em caso confirmado o vigésimo quinto do sexo masculino da rua Mariano de Abreu do bairro Capoeiras realizou o PCR que é o SUAB em laboratório particular o vigésimo sexto do sexo feminino da Avenida Ministro José Amâncio José Américo, aliás do bairro IPEP foi sorologia em laboratório particular já deu IgG então o paciente já está aí no final da infecção então fechando o nosso boletim hoje nós temos 118 casos monitorados temos 36 casos em análise temos 71 casos descartados por SUAB 3.926 descartados por teste rápido 636 confirmados desses 636 confirmados nós temos 3 pacientes internos de cajazeiras que são confirmados na aula convida do hospital regional nós temos de cajazeiras 3 pacientes internos um confirmado e 2 em análise um na UTI e 2 em enfermaria e no HOJB nós temos de cajazeiras 4 pacientes internos 3 em enfermaria e 1 na UTI 2 confirmados e 2 em análise e temos em isolamento domiciliar 144 casos então se a gente juntar aqui os casos ativos de cajazeiras nós temos 144 com 3 internos 147 casos ativos hoje no nosso município temos recuperados 469 foram 15 casos recuperados hoje que dá um percentual de 74% de recuperação e hoje cajazeiras completa 20 óbitos um óbito ontem à noite e um óbito hoje à tarde o de ontem à noite foi um senhor do sexo masculino 172 anos da rua Dom Rosinho do bairro Capoeiras esse paciente a família nos informou que ele tinha Alzheimer e o segundo de hoje do sexo feminino uma senhora de 80 anos da rua Joaquim Henrique Gonçalves do bairro Pôr do Sol essa paciente é portadora de diabetes que é uma doença cardiovascular crônica então com relação a ocupação de leitos no nosso município como é que a gente se encontra? o HOJB tem 5 leitos de pediatria um de UTI que está com um paciente de cajazeiras mas não confirmado que é uma criança e um clínico que é uma criança de imposto de adimora todos os dois são não confirmados 5 leitos de enfermaria adulto desses tem 3 ocupados e 2 vagos 2 pacientes de cajazeiras e um de São Júnior e um do peixe e tem 5 leitos de UTI 1 ocupado 1 paciente de cajazeiras e 4 vagos na UPA o eixo Amarelo tem 5 leitos tem 3 pacientes não confirmados 2 de cajazeiras 1 de cajazeiras 2 ocupados 1 de cajazeiras e 1 de cajazeiras e 1 de cajazeiras tem 3 leitos vagos no eixo Amarelo e no eixo Vermelho todos os dois leitos estão vagos então a UPA hoje está com a ocupação tranquila o hospital regional tem 10 leitos de UTI então desses 10 tem 6 ocupados e 4 vagos e dos leitos de enfermaria tem 3 ocupados e 4 vagos então hoje a taxa de ocupação do município de cajazeiras com relação a UTI é 44% ou seja tem 10 leitos de UTI vagos e de enfermaria está 53% de ocupação 8 leitos vagos então essa é a situação hoje do município de cajazeiras com relação a taxa de ocupação de leitos e eu gostaria de encerrar o dia de hoje com uma frase de Ex do capítulo 23 versículo 20 que diz assim eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei uma boa noite a todos que Deus nos abençoe